Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre hospedagem de graça. Uma forma de você conhecer um novo destino, fazer amigos, ter experiências incríveis e se hospedar de graça. Lembrando que são três sites diferentes que oferecem diferentes formas de você ter a sua hospedagem de graça e todos eles são para maiores de 18 anos, beleza? A primeira forma de se hospedar de graça é através do site Worldpackers, um site onde você pode pagar uma mensalidade ou uma taxa anual para se inscrever, criar o seu perfil e ficar disponível. Ali você pode falar com o que você trabalha, o que você está disposto a ajudar e são lugares que podem ser hostels, pousadas, ONGs, fazendas, enfim, todo tipo de entidade ou empresa que esteja buscando por voluntários em troca de hospedagem. Então no Worldpackers você trabalha até quatro horas por dia e você pode também ganhar algumas refeições inclusas além da sua hospedagem. Eu tenho uma amiga que vai agora para a Bahia fazer Worldpackers por quatro semanas em um hostel e aí em troca disso ela vai trabalhar quatro horas por dia e aí vai ganhar todas as noites no hostel de graça. É uma forma muito legal de você conhecer pessoas diferentes e de você também economizar na sua viagem. Worldpackers funciona no mundo inteiro e é pago essa taxa para participar do site justamente para separar a galera que quer levar isso mesmo como uma experiência de vida e da galera que quer zoar, sabe? Às vezes em algumas hospedagens eu já estava procurando, já tenho meu cadastro, em Barcelona por exemplo eu encontrei um trabalho em um hostel que no mínimo você poderia ficar três semanas e no máximo dois meses, então você poderia trabalhar até por dois meses em um hostel, quatro horas por dia na recepção em troca você ganhava a hospedagem, o café da manhã e alguns passeios turísticos junto com a galera do hostel então depende da vaga de emprego voluntário que tem disponível no site, você pode encontrar todo tipo de trabalho ou então também de remuneração, não só de hospedagem, mas também tem esses outros plus aí como o café da manhã e os passeios. Um outro site também tem há muito tempo já e uma galera já utilizou, tanto que eu já vi relatos aqui no YouTube sobre ele é o Workaway, que também funciona como Worldpackers, um site onde você trabalha em troca de hospedagem ele funciona em mais de 170 países e há muito tempo, como eu comentei mesmo e no Workaway você também cria o seu perfil e tenta se vender, sabe? como se fosse um au pair ali onde você coloca as experiências que você está disponível de vivenciar qual é o tipo de pessoa que você é, os seus hobbies, por que você está se voluntariando e aí os hosts entram em contato e além de hostels e fazendas e pousadas como tem bastante no Worldpackers Workaway também pode ser para cuidar de idosos, para cuidar de hortas comunitárias pode ser para cozinhar na casa de alguém, para faxinar a casa da pessoa então não necessariamente uma empresa, mas você pode, por exemplo, sei lá se hospedar por duas semanas na casa de um casal de velhinhos no meio da Áustria e vai ajudar eles na horta de 4 a 5 horas por semana, 5 dias na semana em troca disso você vai ganhar hospedagem, vai ganhar atenção, a companhia de alguém conhecer uma pessoa diferente, ter uma experiência diferente é o tipo de coisa que você tem que estar assim, muito espiritualizado muito de cabeça aberta, muito disponível para viver tipos de experiências das mais diferentes possíveis no Workaway você tem 2 dias de folga por semana então você trabalha 5 dias na semana, folga 2 e ali também, mais ou menos na mesma carga horária do Worldpackers de 4 a 5 horas então não é só uma hospedagem de graça você, claro, investe na passagem para ir, visto todas essas coisas você paga seria mesmo só essa troca de experiência em troca de hospedagem o que eu acho muito sensacional e eu ainda quero passar por isso com certeza já o Couchsurfing funciona mais como esse lance de hospedagem de graça mas não tão de graça assim porque o lance é o seguinte você fica na casa de alguém e como o nome mesmo do site já diz é um Couchsurfing é como se você estivesse surfando por sofás alheios então não quer dizer que você vai, por exemplo, ter um quarto com uma suíte master na casa de uma pessoa pode ser que seja um sofá pode ser que seja um colchão inflável pode ser que seja, sei lá, uma cama no meio da sala, na cozinha, enfim mas o que é o site? é um site que conecta viajantes com pessoas que estão se disponibilizando ou disponibilizando um espaço da casa delas para abrigar um viajante o que é muito legal quando, por exemplo, a galera faz mochilão ou quando está viajando em low budget pagando tudo do mais barato enfim, querendo economizar de fato só que não é uma experiência para você dormir na casa desse host acordar de manhã super cedo tomar um café da manhã ficar o dia todo fora voltar à noite e fazer a mesma coisa, sabe? quase nunca estar em casa ou disponível não isso você faz em hostel isso você faz em hotel isso você faz em um Airbnb que você aluga e é simplesmente para hospedagem no Couchsurfing moeda de troca não é o dinheiro mas são as experiências o tempo que você investe para conversar com esse host para de repente jantar com esse host levar um presente do Brasil sabe? sei lá uma barra de chocolate que seja mas mostrar que você está grato por aquela oportunidade e aquele espaço que aquela pessoa te deu na casa dele e aí a galera me pergunta sobre esses sites tá, mas é seguro eu devo confiar como o Uber que você entra no carro de um estranho e enfim é meio esquisito você pede para onde você quer ir o cara te leva enfim você nunca viu o cara na vida como o Airbnb também que você se hospeda na casa de alguém pagando por aquilo mas também você não conhece aquela pessoa em todos esses sites cada pessoa tem o seu perfil tem os comentários de viajantes que já ficaram na casa desses hosts assim como os hosts também vão comentar ao seu respeito que já te receberam na casa deles e é dessa forma que você vai ranqueando os melhores hosts então é melhor que você escolha por perfis que estejam verificados pelo site que tem uma estrelinha ou um checkzinho do lado deles ou então perfis que tenham bastante comentários positivos boas notas é dessa forma que você vai encontrando um bom host para te hospedar durante aqueles dias uma outra coisa do Couchsurfing em específico é que eu indico você ficar em Couchsurfing quando você tem mais tempo para ficar na cidade então ah ao invés de escolher um Couchsurfing para dois, três noites em algum lugar onde você quer turistar bastante e quer ficar mais fora de casa do que dentro para esse tipo de situação eu indico você ficar em hostel mesmo dá para encontrar hostel muito barato e pagar quase nada por hospedagem sei lá às vezes tem hostel dependendo do lugar que você fica de 20 reais a noite então realmente dá para ser muito barato a hospedagem se você estiver buscando por isso mas se você quiser ter essa experiência de Couchsurfing eu indico você ter um tempo maior na cidade ou que você consiga dividir ele bem o seu tempo e se planejar para turistar metade do dia e na outra metade ficar com o host enfim às vezes é claro que o host também trabalha então durante o trabalho dele você pode ter aquele momento de turismo mas de repente destinar as noites para que vocês dois possam sair para conversar para encontrar com amigos deles e é muito legal você ficar em Couchsurfing ter experiências como essas que eu estou falando no vídeo de hoje porque você vai descobrir dicas e curiosidades informações sobre o local que só pessoas que moram lá vão poder te oferecer então é sim de fato uma experiência diferente a gente não está falando aqui de uma primeira viagem eu não indico isso por exemplo se essa é a sua primeira viagem internacional melhor ficar num hotel num host num Airbnb mas se você é um viajante que está procurando experiências novas cara certeza essas opções são muito legais e vão te ajudar a economizar bastante dinheiro hospedagem eu acho que é a segunda coisa depois da passagem aérea mais cara de uma viagem então de fato quando você consegue economizar nisso faz toda a diferença bom essas foram as dicas de hoje espero muito que você tenha gostado comenta aqui embaixo se você já conhecia algum desses sites comenta também se você tem alguma outra dica para hospedagem de graça não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito me acompanhar nas redes sociais porque logo logo eu vou estar aí no meu próximo destino ou próximos destinos e eu vou mostrar tudo por todos os dias pelos stories lá para vocês em breve também terão vlogs de viagem aqui no canal um beijo enorme até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau